Bom dia, comerciantes. Bom dia, população de São Paulo. Hoje estamos com o prefeito Guto, desde manhã, conversando sobre esse decreto que fez o Projeto de São Paulo, achando alguma alternativa para o nosso comércio. E aí temos algumas novidades, né? Na tom, desde as 8, né, Guto? Tando aqui uma conversa. O que pega para a seguinte... Hoje, realmente, estaremos fechados. O comércio hoje está fechado, amanhã também. Até quarta-feira, acredito eu, que poderemos estar fechados, né, Guto? Eu gostaria que você falasse mais sobre isso. Bom dia, São Paulo. Bom dia, o comerciante. A minha solidariedade a você e a sua família. Infelizmente, nós estamos na fase vermelha, fechados. Trabalhando nos próximos três dias duramente junto ao governo do Estado. Em apoio à associação comercial, para que a gente possa tentar reverter ainda esta semana para a fase laranja. No final da tarde de quarta-feira, eu volto aqui com o Antônio. A gente vê o que a gente conseguiu avançar nesse processo. Força, estamos juntos. Isso vai passar, pessoal. E só lembrando vocês que associações comerciais em toda a região dessa fase vermelha, nós temos várias associações nessa região do Sorocaba. Nós, desde ontem, estamos conversando. Vamos tentar fazer uma força, uma pressão grande para o governador. E junto também com as autoridades de Sorocaba, que são responsáveis pelos leitos, que onde nós acabamos indo para vermelha, para que eles aumentem os leitos, que a gente não possa ser penalizado. O comércio está cansado. Quinze dias a mais fechados. Nós não aguentaremos. Nós, muito obrigado. Valeu, pessoal.